Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal Outcome. E vamos lá, a frase de hoje. Primeiro, quem olhar minha camiseta vai ver a palavra mistake. Então vou fazer uma frase com a palavra mistake pra começar, só pra ficar contextualizado aqui a estampa, inclusive uma camiseta que eu gosto bastante. I made a mistake, eu cometi um erro. Ou I made some mistakes, eu cometi alguns erros. Olha que interessante, se você aprende de novo, só a palavra make é fazer, então eu fiz um erro. Mas ninguém fala, eu fiz um erro no português, correto? Então, I made a mistake, eu cometi um erro. Mais uma vez, mostrando que a frase que determina o significado da palavra e não a palavra com a primeira acepção que você aprendeu e ponto final. Bom, passando isso, eu queria falar a respeito de uma frase, eu estava assistindo os resultados das eleições dos Estados Unidos num canal americano. Eu achei muito bacana a expressão que foi usada, que eu não conhecia, mas pelo contexto era super fácil de entender, que era pull no punches. E era legal que eles mostravam, assim, frases do tipo, a sua mãe pedindo pra você pentear o cabelo, que devia estar, sei lá, armado, coisa parecida. Ou o seu cachorro olhando pra você do tipo, você deu uma mancada comigo, né? E aí, na propaganda do canal, falava assim, We all need someone that pulls no punches. Achei muito legal. Mas o que significa essa frase? Vamos por partes. Inclusive, a primeira palavra, pull, é uma palavra que sempre complica para os brasileiros. Eu nem vou falar nisso agora, mas enfim, vamos pensar na palavra pull só. E olha essa frase, Pull the plug and let the water drain away. Pull the plug and let the water drain away. Inclusive, eu falo water, se fosse sotaque americano, vocês ouviriam um water, né? Pull the plug and let the water drain away. Que significa, puxe o plug, que no caso a gente fala a tampa que fecha o ralo, né? Então, puxe a tampa que fecha o ralo e deixe a água vazar, deixa a água ir embora. Então, é isso. Inclusive, essa imagem, ó. Pull the plug and let the water drain away. Muito legal. Inclusive, olha só, drain away. Não poderia ser só drain, né? Deixar a água drenar, deixar a água ir. Mas, drain away, né? Talvez, drenar embora, ir embora, né? Enfim, nós temos na língua portuguesa essas combinações também, que como a gente usa naturalmente, nem pensa nisso. Com certeza, o nativo que já ouviu essa frase, ou já ouviu essas partes, ele não pensa nisso, ele só usa. É o que você deve fazer também. Pull the plug and let the water drain away. Frase número dois. A primeira foi para usar a palavra pull. Agora, a palavra, a frase número dois é para usar a palavra punch. Punch. She gave him a punch on the nose. She gave him a punch on the nose. Ela deu nele uma porrada no nariz. Outra coisa bacana de você observar nessa frase é um pesadelo na cabeça dos alunos, que é o uso das preposições. Aqui no caso, on. Outra dica, se você aprende por frase, você vê tantas frases, tantas frases que essas preposições, elas vêm automática. Ah, professor, então você está dizendo que eu não preciso estudar gramática para saber quais são as preposições. Estuda, mas primeiro aprende as frases. Daí, quando você estudar, você vai pensar, ah, verdade, eu tenho vários exemplos na minha cabeça com isso aí. Então, você está certo, professor, é isso aí mesmo. Ok, she gave him a punch on the nose. Ela deu nele uma porrada no nariz. Então, se você pensar agora, pull, no punches. Pull, puxar. No, não. Punches, porrada. Puxar, não porrada. Está estranho isso, não está? Então, olha só essa frase. Vamos ver o que dá. Cara, seria muito legal alguém, você estivesse lá numa reunião e alguém falasse isso pra você. Vamos lá, o que significa essa frase, então? Todo mundo por aqui, né, ao redor, todo mundo nessa empresa, né, pensando no contexto de empresa, todo mundo aqui tem muito medo de ser honesto. With me, because I'm the boss. Comigo, porque eu sou o chefe. But I need you, mas eu preciso, eu preciso você, ou seja, eu preciso que você, aí eu tenho que adaptar para o português. I need you to pull, no punches. Eu quero que você não, e agora? Como é que eu traduzo isso? Que não puxe a porrada? Hum, eu diria, nesse contexto, não pegue leve. Ou seja, fale a verdade. Pull no punches. What exactly do you think is wrong with a company? O que exatamente você acha que está errado com a empresa? Por isso que eu usei a empresa no começo. Pessoal, a tradução é uma arte, porque você tem que pensar realmente no que você quer dizer e não ficar grudado na palavra ali, porque não dá certo, entendeu? Então, ou seja, seja honesto, fale a verdade. Eu quero que você realmente diga o que está errado aqui, né? Então, talvez no português eu até esqueceria a palavra pull no punches e traduziria a ideia e não a palavra em si. Frase número 4. The doctor pulled no punches, but told us the whole truth. Essa frase é triste, porque acontece. A pessoa tem um diagnóstico e o médico, ó, seguinte, não tem o que fazer. Ou o diagnóstico é esse, com seriedade. Ou seja, o médico não hesitou, não mentiu. Então, não tem como traduzir pensando assim, ah, eu tenho que achar alguma coisa que é parecida com pull no punches. Eu acho, numa forma, no uso informal da língua eu diria, não pegou leve. Ele não pegou leve e falou a verdade toda, né? Ou ele não escondeu nada e falou a verdade toda. Mas é isso, ou seja, ele não retirou a porrada, ele deu a porrada. The doctor pulled no punches, but told us the whole truth. Frase número 5. Our basketball coach pulls no punches. If we are playing bad, he tells us we suck. Ok? Our basketball coach, ou seja, nosso treinador de basquete, pulls no punches, ou seja, ele não pega leve. Aqui fica bem legal traduzir como ele não pega leve. If we are playing bad, se nós estivermos jogando mal, he tells us we suck. Ele diz a nós que a gente é uma porcaria. We suck. Dá pra traduzir de outras formas a palavra we suck, mas vamos ficar assim, que ele fala que a gente é uma porcaria, não serve pra nada. É isso, agora a frase número 6. A última frase dessa sequência. I like movie critics who pull no punches. I want to know if a movie sucks, rather than hearing something that makes a bad movie sound ok. I like movie critics who pull no punches. Eu gosto de críticos de cinema que não escondem a verdade. Olha só, eu traduzi assim rapidinho na minha cabeça, pensando no contexto, que não esconda a verdade. I want to know if a movie sucks. Eu quero saber se um filme é ruim. Rather than hearing something that makes a bad movie sound ok. Ao invés de ouvir algo que faz com que o filme... Ao invés de ouvir algo que faz um filme ruim parecer razoável. Então a palavra o quê aqui como razoável. Legal? Agora eu vou dar o meu exemplo de pull no punches. Que a pergunta é o seguinte. Muitas pessoas falam assim. Ah, eu sonho em aprender inglês. Mas é tão difícil, tão caro, tão isso, tão aquilo. E eu me pergunto. Além desses vídeos que eu faço, tem, sei lá, milhares de vídeos iguais, melhores inclusive, com explicações de gramática, vocabulário e coisa e tal. Bom, você tem todos esses vídeos na internet e você ainda, por acaso, você que está assistindo não fala inglês, a pergunta é por que não? Então, ou seja, eu estou fazendo o meu pull no punches. Então, the teacher pulled no punches but told us that we have opportunities to learn English. Ou seja, o professor não pegou leve e falou que nós temos oportunidades de aprender inglês. Aqueles que já falam que, ah, eu tinha meu sonho de aprimorar, eu acho que meu inglês está enferrujado e se aquilo. Bom, está aqui a minha dica e eu, I pulled no punches, né? Eu não peguei leve e falei a verdade. É isso aí, pessoal. Quanto a essa questão de, ah, professor, mas vamos lá, né? Parece fácil, mas será que é? Eu pretendo lançar um curso a respeito disso, né? É um projeto e vamos ver o que dá com essa ideia de, assim, como eu posso fazer para aproveitar essa ideia das frases da forma mais eficiente possível. Aguarde que logo eu falarei mais sobre esse projeto, que inclusive já está em andamento, é bem bacana. É isso aí, pessoal. Thank you very much and see you guys on the next video. Ok? Ou seja, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?